O lançamento dos cartões Natal 2020 foi realizado na sede do Projeto Abrace. Este ano, crianças, jovens e adultos atendidos por oito entidades assistenciais de Pato Branco fizeram desenhos que foram impressos em cada um deles. Os valores arrecadados com a venda serão revertidos para os trabalhos desenvolvidos. É algo muito afetivo, então acho que é muito importante essa iniciativa e nós somos muito gratos ao Projeto Abrace por voltar a ter um hábito tão bonito e tão gostoso. Começou a pandemia, nós estávamos com 100 crianças, 68 famílias, né? Então todo o trabalho que está sendo feito durante este ano é para benefício delas. Então tudo que a gente está ganhando, está levando em casa, né? Então essa ação veio mais para fortalecer ainda mais essa nossa ajuda, né? O ProBem tem feito esse trabalho de atender mais de 50 famílias, principalmente dos bairros mais pobres de Pato Branco e que mais precisam estimular principalmente a questão dos jovens, das crianças e das mulheres, né? Nós vamos utilizar esses recursos aí, agora principalmente no final de ano, para a questão aí de continuar levando cestas básicas para essas famílias e também para a questão do Natal das crianças. O cartãozinho é uma forma assim de carinho mesmo e é muito importante essa venda desse cartão para nós também é muito importante pela entrada desse recurso, né? Mas o mimo de dar o cartãozinho, de oferecer esse cartãozinho, eu acho que sobrepõe até o dinheiro, digamos assim, né? O lucro. Para você poder ajudar todas essas entidades, basta adquirir uma embalagem como essa que possui 10 cartõezinhos e custa 8 reais. Os cartões serão comercializados em três papelarias de Pato Branco e também estarão à disposição com representantes das entidades que participam. Este ano, os cartões de Natal vão beneficiar as ações da ONG Remanso da Pedreira, do Issau, da APAI, da Fundabem, do ProBem, Lar dos Idosos, Gama e Albergue Bom Samaritano. O que é isso? O que é isso?